Hoje a gente tem uma presença especial aqui, eu já vou colocar aqui na tela o Eduardo, o Eduardo é gestor de renda variável pela Warren e ele veio aqui justamente para dar uma pincelada, alguma ideia do que eles veem ali no fundo, no setor de games, a forma como eles investem ali, o método que eles usam para fazer esse tipo de investimento e justamente falar um pouco mais no final da conversa aqui com ele sobre o fundo de games efetivamente lá da Warren, que é um fundo que eu comento várias vezes aqui, que eu vejo como bem interessante a parte de ser temático, de ser uma chance de ter acesso a um setor ali sem ter que de fato saber a fundo detalhes de NVIDIA e Activision e por aí vai, tá? Então eu passo a palavra para o Eduardo, seja muito bem-vindo, Eduardo, muito obrigado por estar aqui a essa hora da manhã, imagino que a sua vida deva ser mais interessante do que 10 horas da manhã estar numa live na internet, então eu agradeço demais a sua presença e com a palavra, com o Ethan Floor aí, com a palavra você, por favor, cara, segue. Bom dia, pessoal, muito obrigado pelo convite, Cassiano. Não estranhe se ouvirem um bebê chorando aí no fundo, tá? Acontece, mas estamos aqui, vamos falar um pouco sobre investimento. Para falar do Warren Games, a gente tem que entender duas coisas, tá? Primeiro é o porquê da indústria de jogos, né? A indústria de entretenimento, ela movimenta muito dinheiro no mundo, isso é claro para qualquer pessoa que utiliza esse serviço e todo mundo tem um Netflix da vida dentro de casa. O que talvez seja surpreendente é que especificamente o setor de jogos, ele é o mais rentável dentro da indústria de entretenimento. Ele fatura mais do que o dobro da indústria de filmes e streaming anualmente. Isso normalmente surpreende bastante as pessoas porque os jogos, eles não necessariamente eles aparecem tanto assim, né? O pessoal que joga bastante, ele é em geral muito investido, ou então a indústria de games, ela fatura por microtransações dentro dos próprios jogos. Se são os joguinhos de celular, por exemplo, que você pode comprar um ou outro item, isso acaba movimentando muito dinheiro. Por mais que cada transação seja pequena, é muita gente fazendo muita coisa ao longo do tempo. Então, realmente, é muito dinheiro para dentro dessa indústria. Daí, então, a indústria de games, por si só, ela já é extremamente interessante, tá? Além dessa parte de ela já estar aqui e estar faturando, não é uma coisa que talvez no futuro dê certo, é algo que já está aqui e já é a parte mais rentável de toda a indústria de entretenimento. A gente vê os jogos sendo pioneiros para os grandes avanços tecnológicos, tá? A gente viu isso muito bem com a internet, né? Os primeiros casos de uso da internet, a internet pessoa física, vamos dizer assim, foram muito ligadas com jogos, tá? A gente viu diversos, diversas franquias que a gente tem hoje em dia, para dar um exemplo, Doom, tá? Começou como um jogo, até hoje é um jogo, mas começou a toda a indústria em volta, muita coisa foi desenvolvida para se utilizar dentro do jogo, né? As tecnologias emergentes, elas utilizam os jogos para começar, porque como a gente está trabalhando com algo lúdico, a gente consegue inovar mais e tentar coisas diferentes. E a gente vê que tem uma grande revolução tecnológica acontecendo, já na última década, que são os criptoativos, né? A gente não está aqui para falar de criptoativos, mas trazer como que jogos são um caso de uso extremamente interessante para criptoativos e não necessariamente moedas, mas sim o que está em voga agora, que são NFTs, são muito utilizadas dentro da indústria de jogos, tá? Isso é uma parte da indústria, uma possível nova janela de reputabilidade para dentro da indústria gigantesca, já existe muito investimento dentro disso, e a gente já vê vários casos de sucesso hoje, né? E hoje os principais casos de sucesso, além de obras de arte, que o pessoal gosta de falar, são envolvendo jogos, tá? O maior exemplo hoje em dia é o tal do Waxie Infinity, mas, de novo, Estou trazendo isso para falar como que os jogos são pioneiros em trazer para si os novos avanços tecnológicos. Então, toda vez que a gente tem um grande avanço tecnológico assim, a gente vê um boom na indústria de jogos, porque os jogos são os primeiros a capitalizar essas novas possibilidades que a gente está tendo, tá? Então, beleza. Isso são argumentos para a indústria de jogos. Especificamente dentro da Warren Asset, onde eu sou o gestor de renda variável, a gente utiliza, em maior parte, gestão sistemática, tá? Por que eu falo sistemática e quantitativa? Porque quantitativa, normalmente, o pessoal associa com o robô, faz absolutamente tudo, fica operando lá, e às vezes, a gente sabe, na história financeira, teve vários problemas que foram causados por causa disso. Ah, o robô saiu comprando, saiu vendendo. E a gente prefere, hoje em dia, com a nossa estrutura, operar manualmente mesmo. A gente tem um operador ali para ficar cuidando das operações, nunca vai ter um robô que vai sair comprando ou vendendo. Claro que a gente utiliza algoritmos de execução também, mas o robô não tem liberdade para mexer na carteira sozinho, sempre tem um operador. Então, a gente utiliza sistemas e algoritmos e técnicas, estatísticas e matemáticas para definir as nossas carteiras. Especificamente na área de renda variável, a gente utiliza muito o conceito de factory investing. O que é investimento por fator, na tradução livre? É algo que é extremamente comum lá fora, mas ainda está iniciando aqui no Brasil. O que é extremamente comum lá fora, na nossa análise? Porque factory investing é extremamente escalável. A gente vê investimento em renda variável no Brasil é majoritariamente feita com exclusivamente análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? A gente vai e entra com lupa em todos os detalhes de uma ou outra empresa ou de um outro setor. Beleza, isso funciona muito bem. A questão é o quanto que a gente consegue escalar isso. O quanto que a gente consegue de fato analisar. Nenhum analista consegue analisar todas as empresas da Bolsa. Não falo nem do Ibovespa. Da Bolsa tem muito mais ainda. Então, existe uma capacidade prática mesmo, operacional, de acompanhar uma grande quantidade de empresas. E a gente não consegue fazer isso. Falta braço. A gente precisa de muita gente. E mesmo que a gente tenha muita gente, a gente não consegue trazer gente qualificada rápido o suficiente pra continuar junto com o crescimento de mercado. Junto com o crescimento de número de empresas da... De fato, é um baita de um trabalho analisar trocentos de empresas. Só pra garantir que eu estou testando o que ele está falando. Eu comecei fazendo, em renda variável, eu comecei fazendo análise fundamentalista. Então, tem expertise nisso. Sei que é muito trabalho. Muito trabalho. Pô, visitar a fábrica. Eu adoro visitar a fábrica. Acho muito maneiro. Mas, enfim, tem um certo limite operacional que a gente tem nisso. E quando a gente vê o mercado florescendo e cada vez mais empresas indo pro mercado, isso fica ainda mais claro. Porque a gente não consegue acompanhar o número de empresas que estão vindo no mercado. E que bom, né? O mercado está evoluindo. Poxa, o mercado de capitais traz muita riqueza pra sociedade. Então, que bom que isso está acontecendo. É uma coisa a ser festejada, não o contrário. Então, a gente tem que pensar jeitos de lidar com isso. Ao mesmo tempo que a gente vê o mercado de capitais brasileiro florescendo, a gente tem muito mais acesso à empresas lá de fora. Então, não tem por que a gente se limitar à indústria brasileira, ao mercado de capitais brasileiro, quando a gente pode acessar o mercado americano, o mercado europeu, o mercado asiático. Então, pra conseguir ter uma escala de análise suficiente, a gente tem que, necessariamente, ir pra metodologias sistemáticas. Por que isso? Porque a gente não consegue acompanhar o detalhe de todas as empresas. Hoje em dia, ali dentro da Warren Asset, a gente acompanha, literais, dezenas de milhares de empresas. A gente faz isso com uma equipe de 14 pessoas. Pô, como é que a gente faz isso, né? Porque a gente é mágica e consegue se multiplicar. E sim porque a gente consegue, através de análise sistemática, a gente vai lá e fica estudando quais tipos de variáveis que mais impactam um ou outro fluxo de retorno, a gente consegue, realmente, acompanhar um número de empresas que é inimaginável se a gente for comparar com algum analista fundamentalista que vai olhar na lupa cada uma das empresas. Claro, existem trade-offs nisso. É claro que existe um trade-off nisso. A gente não consegue analisar tão a fundo quanto um analista fundamentalista que vai lá de lupa olhar cada um dos detalhes da empresa. Mas a gente troca isso por analisar um número muito maior de empresas. Então, a gente está saindo um pouco do específico de uma empresa e daí a gente também reduz o nosso risco idiosincrático, né? Porque por mais que o negócio possa ser muito bom, às vezes problemas acontecem. E falando da indústria de games, a Activision é um excelente exemplo disso que aconteceu nos últimos anos e acabou, inclusive, sendo comprada. Agora, em 2022, né? Mas a gente diminui o risco idiosincrático porque a gente consegue investir em um número muito maior de empresas. Por que a gente consegue investir em um número muito maior de empresas? Porque a gente está acompanhando muito mais empresas. Então, o investimento em fatores, ele é, pela sua natureza, uma metodologia sistemática de investimento. Mas o que é fator, especificamente? A gente tem décadas de pesquisa acadêmica e de prático, tá? O pessoal que investe, de fato, utiliza isso. Não fica só na academia, não. De que certas características das empresas são fontes geradoras de retorno ao longo do tempo. O que a gente mais ouve falar, de longe, é o conceito de velho investe. Ah, investimento de valor. Vai investir. E velho investe, nada mais era o que investia em empresas descontadas. O que eles descontaram? Com múltiplos mais baixos do que outros. Os múltiplos que a gente vai usar para velho investe, tem diversos que a gente pode definir isso. Mas o mais clássico é preço sobre lucro. Além de velho investe, a gente ouve muito de que, além de, não é só empresas com valor. A gente tem que investir em empresas com qualidade, gerador de caixa. Esse é outro fator de investimento. Além do fator valor, a gente tem o valor qualidade. O fator qualidade tem muito a ver com saúde financeira das empresas. O quanto que ela gera de caixa, o quanto que ela gera de lucro. Enfim, como que exatamente a gente vai definir o valor qualidade, daí é outro escovo mais que a gente vai falar aqui. Mas, enfim, eu estou aqui para falar que existem fatores de risco que, de fato, trazem retorno ao longo do tempo. E tem, de novo, décadas de pesquisa falando sobre isso. Tem alguns fatores que são os principais. E por que eu digo principais? Eles são corroborados em diversas geografias, em diversos períodos de tempo diferentes. Então, eles são extremamente robustos. E não é uma coisa que a gente viu lá, poxa, deu certo por dois, três anos em um lugar específico. Não. Isso dá certo em tudo quanto é lugar. E se a gente olha os dados da década de 50, de 70, de 90, agora, todos esses são fluxos de retorno que a gente consegue realmente notar que são robustos ao longo do tempo. Para falar alguns dos principais fatores de investimento. O fator valor. Fator valor e qualidade são, de longe, os mais conhecidos. Porque, intrinsecamente, é aquilo que a gente ouve para procurar nos principais livros de evaluation. Lá, desde o Grego, ele fala sobre fator valor e fator qualidade. Ele fala de um jeito diferente, mas a gente consegue sistematizar isso para olhar a empresa como um todo em tudo quanto é lugar do mundo. Então, tem o fator valor, tem o fator qualidade, tem o fator tamanho. O que é o fator tamanho? O fator tamanho é o diferencial de retorno que tem empresas de grande marca cap com empresas de baixa marca cap. A gente nota que existe um diferencial de retorno sistematicamente ao longo do tempo nas mais diversas geografias. Alguns outros fatores de investimento que a gente fala aqui é o fator momento e o fator baixa volatilidade. Por que eu estou falando um pouco mais do fator tamanho? O fator tamanho é como a gente faz alocação, como é o principal fator para a escolha de alocação dentro do Warren Games. Então, o Warren Games, ele investe, sim, nessa indústria que não só ela já está aqui, como a gente vê, ganhando maior tamanho dentro do mercado. Então, não só é uma indústria que já, sim, fatura bastante e a nossa vida quando a gente compara com outras indústrias de tecnologia, os múltiplos são bastante despontados com outras empresas de tecnologia, tá? Ou outras indústrias de entretenimento. O pessoal faz menos dinheiro e tem múltiplo maior. A gente não sabe muito bem o que que é isso, mas essa é uma das ideias do Warren Games, né? Que a indústria de games, sim, é uma indústria extremamente interessante, tá? E ao mesmo tempo a gente utiliza métricas sistemáticas para fazer alocação nesse fundo. A gente gosta muito de se comparar principalmente com o ETF Hero, que é um dos maiores ETFs dentro da indústria de games, né? A gente tem que comparar com comparáveis, né? E daí a gente tem vários ETFs dentro da indústria de games, seja o Hero, seja o Espo, seja o Nerd, são ETFs que acompanham a indústria de games como um todo. E daí a gente utiliza seja a indústria americana, seja a indústria chinesa, a indústria chinesa andou apanhando bastante nos últimos 12 meses, né? Que veio junto com os problemas de educação. Seja a indústria que é bem menor, mas existe também dentro da Europa, tá? Então, existem esses ETFs de games que é um jeito fácil de investir em indústria de games. O que a gente faz no Warren Games? O Warren Games, ele busca bater todos esses ETFs. Felizmente, a gente, de fato, tem conseguido fazer isso sistematicamente ao longo do tempo. A gente consegue ter menor volatilidade e maior rentabilidade do que esses que são os principais ETFs que eu estou citando aqui. É a ideia do Warren Games que, sim, a gente tem uma exposição temática para essa indústria que já é grande e, no nosso ver, vai aumentar cada vez mais. A gente ficando mais tempo no digital e se sentindo mais confortável com isso. É natural que a gente utilize mais jogos e, pessoalmente, aqui, eu falei do bebê em casa, acho que jogos para pedagogia são algo extremamente interessante. extremamente interessante mesmo e que está começando agora a empresa de capital aberto para tratar com isso. A gente trabalha mais com um jogo de videogame mesmo, tipo um Co-Affed ou um Minecraft. Enfim, para falar de jogo, a gente pode falar muito sobre isso. Agora, a indústria de jogos, a gente acredita muito na indústria de jogos como um todo. A gente acha que, realmente, é algo que já é grande e tem muito espaço para crescer, se aproveitando, principalmente, de novas tecnologias. E, ao mesmo tempo, a gente gosta muito dos nossos modelos de alocação sistemática. E, daí, o nosso dia a dia aqui dentro da Warren Asset é conferir e ficar checando esses modelos para ver se eles seguem funcionando. Como é uma alocação sistemática, a gente consegue testar como essa alocação teria funcionado ao longo do tempo. Enquanto que, não necessariamente, a gente vai conseguir isso com outras metodologias, com uma alocação sistemática, a gente consegue ver, poxa, se eu tivesse feito exatamente isso ao longo do tempo, como que eu teria performado. E a gente tem uma ideia de como que deveria performar, vamos dizer assim, e a gente fica checando, poxa, meu resultado está em linha com o meu modelo? Porque eu fiz um modelo lá atrás, eu esperava performar de um jeito, e eu tenho que checar se isso realmente está válido, porque o meu modelo parte de certas premissas. Então, o dia a dia do trabalho é muito checar esses modelos e recalibrar esses modelos matemáticos e estatísticos. mas a gente vê que a gente consegue ter uma escala de análise gigantesca e, por consequência, a gente acaba tendo uma alocação dentro da indústria de jogos, no Warren Games, que tem sido mais eficiente. Mais eficiente tanto no quesito de retorno como no quesito de volatilidade. Então, o Warren Games é isso. Eduardo, de verdade, eu estava aqui só prestando atenção e, de fato, tentando absorver o máximo possível de conhecimento. Achei ótimo. Dado que é algo que eu falo aqui corriqueiramente, que é uma parte que eu vejo de vocês que é bem interessante, que a gente acaba tendo um acesso mais complicado, sabe? Especialmente agora que a gente pôde falar com o gestor, é difícil você ter esse acesso tão interno a um fundo tão específico no que tange ali, por exemplo, o Games. Então, isso daí acaba ajudando bastante a pessoa a se sentir mais tranquila. Imagino que a galera que segue o canal e que está vendo agora ou que vai ver depois no recorte, eu vou fazer um recorte disso daqui depois com a tua fala ali, vai poder se sentir tranquilo sabendo exatamente como atua o fundo ali e em que... Como vocês vão para cima das ações, como vocês escolhem, qual é o propósito todo. Então, de verdade, do fundo do coração, agradeço muito, muito, muito violentamente como a galera gosta que eu fale. A tua presença aqui, espero que não tenha ocupado demais o teu tempo, sábado de manhã, você com criança pequena, de verdade, assim, do nosso coração, um beijo para você e espero de verdade que o teu sábado aí seja muito bom. se quiser dar uma palavra final. Imagina, pessoal, eu que agradeço a todo mundo que está nos acompanhando aqui e muito obrigado pelo convite, Cassiano, se puder ajudar. Não, foi ótimo, tá? Então, assim, brigadão e a gente passa para lá e eu vou tirar o Eduardo daqui e deixar ele seguir a vida dele, tadinho, de manhã. Valeu, pessoal. Valeu, cara, brigadão. Tchau, tchau. Obrigado.